A voz de Maria Dentro da alma minha Que me traz conforto E alivia as dores das minhas feridas A voz de Maria Suave melodia Que traz seu coração Cada vez mais do coração de Jesus As mãos de Maria Sobre a alma minha Sua santa bênção Sua proteção Para a minha vida A voz de Maria As mãos de Maria Seu sorriso doce Que me faz cantar Tu és minha mãe Maria Os olhos de Maria Dentro da alma minha Aquece o coração Retira a frieza Perdoar Ensina O amor de Maria Tão doce poesia Dentro do coração